A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Pois é, com o aumento dos casos de agressão em tempos de pandemia em todo o país, foi que nasceu o projeto Justiceiras, que tem como foco apoiar e acolher mulheres que buscam sair aí da violência e, logicamente, reconstruir suas vidas. A plataforma na internet já conta com mais de 2 mil voluntárias nas áreas do direito, psicologia, assistência social, médica e uma rede de apoio com o objetivo de acolher essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Totó, a nossa entrevistada de hoje, a advogada Glaise Borges, é, inclusive, uma dessas voluntárias e é com muita alegria que nós recebemos essa profissional e voluntária em nossos estúdios. Bom dia, Glaise, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Glaise, explica pra gente, ao pé da letra, o que é o Projeto Justiceiras, portanto. Sim, o Projeto Justiceiras é uma rede de apoio online, que visa ajudar as mulheres que se encontram numa situação de violência doméstica. Na verdade, qualquer tipo de violência contra a mulher, né? E conta com profissionais das mais diversas áreas, como médicos, advogados, psicólogos, assistentes sociais e também tem uma rede de acolhimento. Nossa, é bem completo, então. Sim. Tudo isso online. Tudo isso online, mas quando necessário, nós também deslocamos uma voluntária pra que possa fazer um atendimento físico, né? E como que tem sido o seu trabalho desde então? Aliás, você se torna uma voluntária quando? Eu me tornei uma voluntária mais ou menos em meados de março. Junto, bem no comecinho mesmo, quando o Projeto nasceu. Sim, quando o Projeto nasceu, eu conheci através das redes sociais e eu sempre tive esse histórico de gostar desse tema, né? De cuidar de mulheres em situação de violência e resolvi me inscrever. E aí, como é que tem sido a sua experiência? O que você já atendeu, já ouviu, esses relatos, esses seus trabalhos? Casos, assim, muito diferenciados, não só de violência física, mas muitas vezes de ameaça, com conteúdos na internet, violência financeira, né? Companheiros que às vezes tomam o cartão da companheira pra que ela perca um pouco da sua liberdade. Então, assim, mais diversos casos. Tem casos de tomar até os documentos, né? Sim. Isso é um... É o que eu ia comentar. Na semana passada, nós recebemos a coordenadora do CRAM aqui. E ela comentou que as pessoas têm mesmo em mente que violência é só agressão física. Mas tomar documento, por exemplo, né? Cartão, celular, também é um tipo de violência. Isso é praticamente um sequestro. Sim. E também uma outra prática que as pessoas desconhecem é forçar a companheira à relação sexual. Pois é. Muitas pessoas acham que... Também configura estupro. Sim. E muitas pessoas acham que por a pessoa estar envolvida no relacionamento, ela teria essa obrigação, quando não tem. Exato. Né? É um pensamento meio antigo, né? Sim, ultrapassado. Isso é extremamente ultrapassado, né? Sim. Porque a mulher pertence ao homem é uma coisa fora de um contexto de hoje em dia, né? Sim. Aos poucos estamos tentando mudar, né? É. Gleisi, e são mulheres que não necessariamente residem aqui em Translagoas, que te chegam. Não. A semana passada, por exemplo, atendi uma vítima de Campinas. Uhum. Esse que é o legal do projeto. Você consegue dar assistência para todas as mulheres, né? E como é que funciona? Essa vítima, como que ela se cadastra, como que ela te procura? Então, ela pode procurar as redes sociais do projeto, né? Nós estamos em todas as plataformas, Facebook, Instagram, ou ela pode procurar uma voluntária, né? Uhum. E através dela vai preencher um PDF com todas as informações, e nós vamos criar um grupo de apoio no WhatsApp, com todos esses profissionais, para poder fornecer mecanismos de proteção para essa vítima. E desde março até agora, né? Já se passaram aí praticamente oito meses. Há um acompanhamento contínuo de vítimas lá no início, em março? Vocês a acompanham até agora? Sim, elas têm a opção de continuar o acompanhamento ou não. É uma opção que elas fazem. E aí, quando se encerra as atividades, nós também fizemos um relatório final, né? Uhum. Mas ela pode nos procurar novamente, não tem problema. Essa ajuda, uma coisa que as mulheres têm medo quando sofrem essa violência doméstica, é quem vai sustentá-las, né? Sim. É para onde ela vai. Sim. As justiceiras pensam também nesse... Sim, por isso a nossa rede de acolhimento, né? Uhum. Que são pessoas que disponibilizam casa, alimentação. Aqui em Traslagos tem uma coisa muito bacana, que é o abrigo, né? De mulheres, uma inovação, né? No país. Mas sim, nós pensamos nessa rede de acolho para as mulheres. Essa casa que você comentou aqui, não é a casa da mulher que existe em Campo Grande? Não. É um pouquinho diferente, né? É um abrigo. Ah, como que funciona? As mulheres em situação de violência, elas podem procurar, né? Para conseguir ficar lá até se restabelecerem, né? Também tem outros projetos, tipo a Vila Vicentina também acolhe, né? Mulheres. Uhum. Certo. É porque cria-se um problema, né, família? Sim, com certeza. Porque a pessoa pensa no bem-estar dela, dos seus filhos, com certeza, e tudo mais, né? E teria que ter esse apoio, né? Sim, é muito importante ter esse apoio. Aliás, é uma coisa que os homens acham que tem poder econômico também, né? Em relação às mulheres, né? E daí, eu te sustento, então você vai ter que aguentar aí a bucha agora. Fazer todas as minhas vontades, né? Exato. E não é por aí também, né? Sim. Gleise, em números, de março até agora, você tem uma noção de quantas mulheres você já conseguiu juridicamente atender? Ah, eu não tenho uma noção, mas acredito que eu faço na média de cinco a seis atendimentos por mês. Nossa, bastante? Poxa. Sim. E isso tudo conciliando com o seu escritório? Sim. Então é um trabalho paralelo? Sim, é um trabalho paralelo. Outras voluntárias daqui de Três Lagos existem, se tem conhecimento? Não, eu acho que, acredito que não tem outras voluntárias. Tem da região, né? Nós temos um grupo só da área jurídica, então nós conversamos entre nós, mas acredito que em Três Lagos não tem outra, mas eu não tenho conhecimento. E pra ser voluntário, precisa ter alguma qualificação específica ou pra ajudar, né? Dentro das Justiceiras. Você pode, se não tiver uma formação, por exemplo, na área jurídica, ou psicólogo, ou médico, você poderia ajudar na rede de acolhimento. Ah, certo. E pra quem está no processo de formação, estudando direito, também pode auxiliar como estagiário. Poxa, legal. E é fácil, você fez, é rápido, é tudo online mesmo? Sim, tudo online. Aí um profissional, um dos coordenadores vai procurar a pessoa, vai conversar com ela e aí ela entra pro grupo. Que legal. Porque essa coisa de voluntariado é muito legal, né? Demais, demais. Muito bom. Eu acho que engrandece. E eu vou te falar uma coisa, todo fim de ano eu falo, ano que vem eu vou entrar, vou me engajar em alguma coisa e eu nunca, e fica só no papelzinho. Fica só na vontade, né? Fica só na vontade. Eu acho que eu ainda não me encontrei. Ainda não sei qual projeto entrar. Já entra no Justiceira, já. Mas tem espaço pra comunicação? Pra comunicação em si, não. Mas você poderia, de repente, ajudar na rede de acolhimento, né? Uhum. Aí, ó. Auxiliando, né? Já fica a sugestão. Totó, você ia fazer alguma pergunta? Não, não, não. Blaise, agora, tirando assim o foco dos justiceiros, mas especificamente ainda falando sobre violência doméstica. A gente tem observado diariamente, né, Totó, infelizmente, temos noticiado o quanto Três Lagos está violento quando o assunto é feminicídio, agressão em mulheres, violência doméstica. Na sua avaliação, enquanto especialista no assunto, nós, como sociedade civil, o que a gente pode fazer? Então, o primeiro passo, com certeza, é denunciar. Aquela história de meter a colher, né? Tem que denunciar, se você sabe de algum caso, busque ajuda. Mas um outro ponto que eu considero muito importante é acolher essas vítimas. Porque a maioria delas se sente desamparada, sozinha, porque viu, às vezes, naquela pessoa que era o amor da vida dela, o seu agressor. Então, ela precisa de acolhimento, né? Que quando você tiver conhecimento de uma vítima no ambiente de trabalho, na academia, na igreja, procura conversar com essa vítima, mostrar pra ela que existe solução pro caso dela e que existem pessoas empenhadas em ajudá-la, né? E, de fato, a pandemia, né, o isolamento social, o Fique em Casa, fez com que aumentasse os casos de agressões? Nós temos estatísticas, né? Eu não sei os certos números, mas aumentaram, sim. É, porque eu acho, eu acredito, né, que com o fato de os dois estarem em casa, realmente se conheceram, né? Sim. Mas isso não quer dizer que as diferenças têm que ser colocadas dessa forma, né? Com violência ou coisa parecida, né? Porque, mesmo porque, algum dia, na vida desses dois, um olhou pro outro e falou, você é interessante, né? E eu quero você do meu lado, né? E aí se perde quando realmente se conhece. É uma pena. Uma pena.